Está cada vez mais comum o uso de bicicleta como meio de transporte. O problema é que ela representa risco para os ciclistas. Em Arassatuba, 13 em cada 10 acidentes com mortes dentro da cidade envolvem ciclistas. Entre os motivos, claro, a falta de políticas públicas para o uso desse meio de transporte. Seu João pedala 9 quilômetros todos os dias para ir de casa ao trabalho. Em todo o percurso, apenas 2 quilômetros são de ciclofaixa. É muito pouco, né? Todo dia o senhor tem que andar e quando tem a ciclovia tudo bem, mas quando não tem? Quando não tem, tem que estar cruzando no meio dos carros aí. A gente anda com medo, né? A ciclofaixa usada pelo seu João é a única da cidade, com apenas 2 quilômetros de extensão. Por aqui não existe nenhuma ciclovia, que diferentemente da ciclofaixa, é um espaço exclusivo para bicicletas. Ou seja, na ciclovia, o ciclista não precisa pedalar na mesma pista em que circulam os carros. E isso, estatisticamente, aumenta a chance de acidentes. Como este, flagrado pela nossa equipe na avenida Prestes Maia, zona norte da cidade, envolvendo um carro e uma bicicleta. O ciclista teve ferimentos graves nas pernas e nos braços. De acordo com o governo do estado de São Paulo, um terço das mortes registradas somente no primeiro semestre, no trânsito de Arassatuba, envolvem ciclistas. Um total de 15 mortes. Em 5 delas, a vítima estava de bicicleta. Aumentou a frota. Então, essas incidências de morte e desastres, que às vezes nem chega a ter óbito, tudo bem. Deus que abençoe que não aconteça. Mas acontece que é pouca, que nem nós estamos em uma. Se tem notícia que eu sei, é só essa por enquanto que tem aqui. Imagine o risco de estar pedalando e, de repente, um carro aparecer na sua frente. É o que acontece nesse ponto da rua José Ferreira Batista. Observe a quantidade de carros que cruzam a ciclofaixa. Até um ponto de ônibus existe aqui. É um horror, porque você fica insegura, você está arriscada a ser atropelada. E você fica apavorada, você não sabe se vai para o lado de casa, se vai para o lado da gente. Então, não é legal. Precisa mudar isso daí. A prefeitura diz que o problema está na falta de educação no trânsito. Se você pegar aí sábado ao meio-dia e sair para andar na cidade, você vai ver que é um verdadeiro caos. Parece que o mundo vai acabar daqui a uma hora. Então, nós precisamos conscientizar a população que utiliza de veículos automotores para respeitar o trânsito, porque o trânsito está em demasia e é violento. Ainda não há projetos para a construção de novos espaços exclusivos para os ciclistas na cidade. O que existe é a intenção de transferir a faixa já existente na Ferreira Batista para o meio do canteiro central. Um estudo para rever a quantidade de retornos na via está sendo feito pela prefeitura, mas não há prazo para a mudança. Hoje nós temos um plano de mobilidade que cita esse resgate, essa rapidez mais fácil para a pessoa chegar ao trabalho indo de bicicleta. Agora, nós temos dificuldades, porque nós não temos um conjunto de rua que hoje dá para compatibilizar o carro com a bicicleta. Então, devagar nós temos que ir adaptando e o pessoal ir reduzindo o número de veículos que se dirijam ao trabalho. Isso é um trabalho aí, ó, longo a longo prazo. Enquanto isso, Luísa segue pedalando, na esperança de encontrar um pouco mais de segurança no caminho. Quem tem a bicicleta como meio de transporte, ela é maravilhosa. E nós não temos aqui na cidade, então faz bastante falta para a gente. A esperança. Sim, muita esperança. Seria maravilhoso se isso acontecesse em breve. Vai, dona Luísa, mas vai ser difícil, viu, dona Luísa, melhor dizendo, porque nessa lerdeza que a prefeitura trabalha, dificilmente teremos alternativas a curto e médio prazo. Mas é muito fácil o secretário Tadeu Consone ficar falando que tem que ter menos carro na rua e as pessoas têm que tomar cuidado e o poder público não ajudar. Tem que ter uma malha de transporte que funcione, você tem que ter ônibus que funcione, você tem que ter um trânsito mais qualificado, pra quê? Pra estimular que a pessoa saia pra ir trabalhar com outros meios de transporte que não o carro. Não adianta, então, do jeito que tá hoje, o transporte da tua, essa porcaria que todo mundo já conhece. Aí a pessoa vai tentar ir de bicicleta, não consegue porque senão morre atropelada. Ou se não sofre acidente porque não tem ciclovia na cidade. Aí fica difícil. Não há milagre, não há quem consiga resolver o problema se não tiver um planejamento a médio e longo prazo. Mas, pelo visto, como o secretário falou, meu amigo, esquece, viu? Ou você aí reza todo dia a hora que sai pra que Deus ilumine o seu caminho e você chegue vivo, porque se depender do poder público, vai continuar do jeito que tá.